E aí, pessoal, e a palavra do craque Jean-Pierre, muitas informações, confirmações na entrevista do craque. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. O fato do dia no Grêmio que se prepara pro jogo e pro enfrentamento contra a equipe do Ceará foi Jean-Pierre. E não foi por acaso. Começa com o número 10 na sua camisa, com a valorização do jogador, com o bom momento a partir do seu retorno. Mas as perguntas foram colocando muitas informações e Jean-Pierre foi esclarecendo uma a uma. E é importante que a gente faça essa avaliação, porque neste momento Jean-Pierre é o protagonista. E é em cima de Jean-Pierre que as coisas acontecem. Quando se tem um jogador tão esclarecido como ele, que conhece a casa como poucos, nasceu lá menino ainda no Grêmio, faz com que a gente tenha que parar e olhar e principalmente esclarecer situações que ganharam domínio público, que nunca tiveram confirmação. E que aos poucos Jean-Pierre foi esclarecendo uma a uma. Eu começo falando da negociação com Palmeiras. Vocês lembram que Jean-Pierre esteve negociado com Palmeiras? Ou se noticiou que estava e aí virou, ah, isso não é verdade, o presidente disse que não é verdade. Pois é verdade. O Jean-Pierre disse, eu sabia, tudo andava ali e o Grêmio acabou optando por não fazer isso. Inclusive ele deixou passar a ideia de que quem não deixou com que o negócio saísse fosse, foi o próprio presidente Romildo Bousan. Próprio presidente que não permitiu que o negócio caminhasse. Mas o negócio existiu, foi dito, Jean-Pierre falou. Muito interessante isso. Sobre a questão envolvendo a camisa 10, Jean-Pierre faz uma meia-culpa, que me parece importante. Ele nota que houve todo um caminho do clube pra recolocá-lo no processo, pra abraçar ele junto ao grupo e entregando pra ele aquele carinho que ele precisava naquele momento. Ele nota isso e ele faz uma leitura dizendo o seguinte, a responsabilidade é minha, eu preciso fazer parte, eu faço parte de um grupo e eu preciso dar esse retorno que estão colocando pra mim. Ou seja, o Grêmio mudou um pouco a forma de comunicar com Jean-Pierre e entregou pra ele. E ele notou. Ele viu que precisa também da mudança de postura dele pra partir de agora começar a brilhar de uma maneira mais constante. Falou também sobre o Pinares que chega agora pra ser o meia também, ou disputar a posição. E o Jean-Pierre tira um pouco a atenção, não pressiona ninguém dizendo eu trabalho pra jogar e estou à disposição do treinador e o treinador vai fazer o que entender mais importante pro grupo. Parabéns! É assim que funcionam as coisas. Jean-Pierre chega num momento, ele inclusive relatou alguns dramas pessoais, como por exemplo a doença do pai, que é muito forte mesmo. Ele fez um reparo sobre isso, dizendo que sentiu muito, que a família sentiu muito, o que a gente sabe que é realmente muito complexo. A outra situação disse respeito à falta de confiança que ele tinha com a lesão. Porque a lesão machucou muito o Jean-Pierre e tirou o que pra mim é o mais complicado, a confiança. Em determinado momento, o Jean-Pierre colocou isso na entrevista, ele diz que achei que não ia conseguir mais jogar, porque entrava e sentia. E aí fala do carinho que ele teve das pessoas que disseram pra ele, vai, que é assim mesmo, fica tranquilo, vamos fazer. E as coisas começaram a funcionar e ele se diz muito bem agora, sem nenhum tipo de preocupação. revelou que às vezes tem medo que a lesão volte ou que ele tenha outra lesão, porque ele sabe que essa lesão atrapalhou um pouco o crescimento dele no time do Grêmio. Essa é uma questão que a gente sempre precisa colocar. A confiança. Quando a gente dizia botem o Jean-Pierre pra jogar, botem o Jean-Pierre pra jogar, nós falávamos exatamente sobre isso. A confiança. A necessidade que existe de ter confiança. Sobretudo jogadores jovens que ainda oscilam numa partida e que precisam ter uma sequência pra adquirir força e continuidade. E era o que a gente pedia. E agora o Jean-Pierre informa isso, que ele teve sim e perdeu muito a confiança. E realmente o Jean-Pierre fez jogos muito ruins, jogos que preocuparam muito. A partir dessa mudança, se espera que ele não tenha mais isso e que aqueles lampejos de gênio que ele tem sejam mais constantes e que ele possa brilhar com a camisa do Grêmio. Eu fiquei muito feliz com a entrevista, com a forma como ele se comunicou e principalmente com as informações que ele deu. A principal, Jean-Pierre é o 10 do Grêmio e ele sabe da responsabilidade e ele vai fazer e disse que vai se esforçar pra sempre contribuir pro time. Isso é o que vale. Jean-Pierre tá confirmado. Pro jogo de amanhã é o camisa 10 do Grêmio no jogo de amanhã contra o Ceará. E isso já é garantia de que teremos lampejos do craque tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.